A 15ª campanha nacional de vacinação começa hoje e vai até o dia 26 de abril. Mas em Teresina, a maioria dos postos amanheceu sem vacina, como esse da Zona Sul, um dos maiores da região. Houve um pequeno atraso na entrega das vacinas, mas creio que até amanhã as unidades de saúde já têm chegado a vacina. Muitas mães levaram os filhos para vacinar. Elismar trouxe o cartão de vacinação de Sara, que vai receber a vacina pela primeira vez. Mas as duas vão voltar para casa sem a proteção. Falaram que até quarta-feira está chegando a vacina. Com medo, porque a criança só vive com febre, gripe, essa virose está vindo muito forte. Segundo o Ministério da Saúde, o atraso em algumas capitais do Nordeste aconteceu por causa de um problema na fabricação da vacina. Mas em poucos dias, a distribuição vai ser regularizada. Apesar do atraso, a Fundação Municipal de Saúde acredita que até o dia DER da campanha, que é o próximo dia 20, a vacina vai estar disponível em todos os postos aqui da capital. Postos de vacinação volante também vão estar funcionando nas regiões mais movimentadas e na zona rural. A expectativa é de que 140 mil pessoas sejam vacinadas aqui em Teresina. De início, nós vamos vacinar quem? A priori, as crianças de seis meses a dois anos, as gestantes, as puérpas de aquelas pacientes que tiveram filhos nos últimos 45 dias e os acamados.